O coronel Macario, e vou deixar bem claro para o telespectador, não foi ele que me chamou, não é ele que quer dar uma entrevista, não, é eu que quero ouvi-lo, fui eu que fui atrás do coronel Macario, fui na casa dele, quero saber como é que ele tá, se ele quer voltar, se ele tá revoltado, se ele não quer saber mais da polícia, preste atenção, entrevista polêmica exclusiva no Chumbo Grosso, bota aqui na tela. Bom, como eu disse no estúdio, estou aqui com o coronel Macario, foram três meses presos aqui em Goiânia, quatro meses presos no Mato Grosso, como é que está a cabeça de um coronel? Por isso nós viemos aqui fazer uma visita ao coronel Macario, o senhor tá tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Como é que anda a vida do coronel Macario? Eu sou um pai de família, né, pai dos meus filhos, sou um marido, né, sou, dedico aos meus filhos, né, e, é, antes eu tinha uma dedicação muito grande à profissão, e muitas das vezes acontecia de, de alguma assistência ao filho não ser completa, total, agora eu tenho tempo de dedicar aos meus filhos, minha esposa, ao meu lar. Coronel, seguinte, geralmente, eu que acompanho há 23 anos a questão de segurança, policial militar, policial civil, polícia federal, esse pessoal que trabalha com uma adrenalina fora do comum, porque vocês é que colocam o peito na frente da bala do bandido. Isso é a grande realidade. Mas, de repente, acontece uma situação inversa, como aconteceu com o senhor, de ficar preso sete meses. Muitas das vezes, de policiais, pessoas ligadas à segurança pública, quando cai nessa situação, a cabeça vira uma piua e roda e roda e não volta ao normal. O senhor, a cabeça do senhor, tá normal? Do mesmo jeito. Tranquilo? Tranquilo. Em primeiro lugar, Deus. Eu já tive a oportunidade de falar isso. É, em primeiro lugar, Deus. Nós fomos presos, em primeiro lugar, Deus em nossas vidas, procurando Deus. E fomos fortificados. Fui fortificado, né? Fui fortificado, fui... Dei conta de sobreviver àquele processo. A Deus na frente, em primeiro lugar, Deus. E aí... Os seus companheiros, como é que eles estão? Tem algum que tá meio que problemático? Problemático, eu digo, cabeça. Cabeça tá ruim? Tem alguns companheiros que já saíram, que não se encontram bem, né? Tomaram muito remédio, e continuam tomando remédio, e esses medicamentos causam efeitos colaterais graves. Então, nós temos companheiros que não se encontram muito bem, segundo informações que eu tenho. O senhor, se chegar a informação que o senhor é coronel, não deixou de ser coronel. Chegar a informação pra amanhã pro senhor, coronel bancário, se apresente ao batalhão de fire e tudo, vai assumir um comando. O senhor está pronto? Pronto pra trabalhar eu estou. Mas, é... Isso aí... Não depende de mim, depende de alguém superior a mim, em questões... Mas o senhor continua sendo um coronel e quer continuar sendo? É, coronel eu sou, e tem saúde e disposição para o trabalho. E tá à disposição? Tô à disposição para o trabalho. Certo. Outra situação, o senhor vai ser ouvido, vai ser aqui em Goiânia ou lá no interior? É em Acreúna, né? Acreúna, né? Estamos pronto. Pra qualquer momento? É, já começa na... Por esses dias já começa o processo em andamento. Alguma revolta? Não, nenhuma. Tranquilo. Tudo em paz. É... A vida é cheia de aflições, de tribulações. E a gente tem que dar conta de... De sobreviver a essas intempéries, né? Mais uma palavra difícil hoje no programa. Intempéries. Intempéries. O que é isso, coronel Macario? É alguma coisa que fica no meio dos pés. Intempéries. Não, vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão colocando a palavra no meu programa? Que palavra mais fácil? Pra mim é carro e TV Goiânia Band. Pra mim é as palavras mais fáceis pra mim fazer uma frase.